Mas era numa outra cidade, era uma outra cidade, era uma outra relação, a gente tinha casado e ido pra lá, né? Foi ótimo, foi ótimo, morar no Rio foi barro. É muito importante, eu acho, a vivência com outro tipo de gente. Eu sempre me achar, quando eu cheguei lá, eu descobri, eu digo, mas como eu sou, como eu sou durão, né? Porque eu encontrei outras pessoas que eram ótimos profissionais, competentíssimos, e que levavam a coisa numa flauta. Mas músicos assim, pô, o Marco Suzano, por exemplo, né? Toquei com ele, encontrei ele. Era um, como é um profissional assim, de primeira linha, né? E que encara a vida, trata a vida de uma outra maneira, muito diferente da dos gaúchos e da minha maneira. Porque aí eu me dei conta como eu era gaúcho nesse sentido. Porque se o povo gaúcho é um povo duro, eu sou gaúcho do gaúcho mesmo, porque eu sou muito duro naquela. E aí foi muito bom esse contato com ver que dá pra fazer coisas, que pra fazer também coisas maravilhosas, tu não precisa ser tão rígido nas coisas. A flexibilidade não impede tu fazer coisas maravilhosas, como esta ópera fantástica. Vamos falar muito sobre ela, mas tu tá com ginga de corpo agora? Eu tô, 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 tô bem, tô bem. E o que que te trouxe de volta? Será tão maravilhoso estar no Rio? Não, é tão maravilhoso, foi tão maravilhoso estar no Rio, como foi maravilhoso voltar pra Porto Alegre. Mas é o que que te trouxe? O que me trouxe, no primeira coisa, foi que não tava valendo a pena, assim, pela coisa prática, assim, pra gente conseguir ir a um cinema, eu tinha que encontrar e chamar alguém, contratar alguém com dois dias de antecedência, né? Nossa família era toda aqui, né? Tinha uma filha lá, filha pequena e tal. Ah, e tudo era, aí era, acabava, acho que não valendo a pena. Mas a filha veio pequenininha pra cá, veio grande já. A filha veio com cinco anos. Ou seja, passaram cinco anos tendo que arrumar quem cuidar essa camisinha. É, é, mas nessa, nem cuidava muito, porque a gente vivia muito perto de nós. E profissionalmente, em algumas portas se abriram, abriram, estabilham? Muitas, ah, muitas, foi muito legal. Eu trabalhei muito tempo, por exemplo, com o Aderbal, que, Aderbal Freire Filho, um baita diretor de teatro, um cearense, fantástico, gênio, gênio, que eu conhecia desde quando pequenininho aqui, com 12, 13 anos, eu fiz um curso no teatro de arena. Ele tinha dirigido, apareceu a Margarida com a Marília Pera, lançando. Era uma coisa, assim, eu tinha feito um curso e ele era louco, louco, as ideias fantásticas, maluquíssimas e tal. E encontrei ele no Rio de Janeiro, ele foi assistir o Tão de Tragédias, que a mulher dele, que é gaúcha, levou ele, arrastou ele. Foi quando eu reencontrei ele e a gente fez, eu fiz peça, música para oito peças muito importantes dele, sobre tirar dente. Tu estava estudando música, tu pretendia ser concertista? Não, não, eu estava estudando música primeiro porque minha mãe ganhou o piano, quando eu tinha 7 anos. Aí ela botou os filhos tudo para estudar. Mas o que tu queria ser quando crescesse? Eu queria ser astronauta. Ah, tá. Mas ficou por enquanto adiado, né? Mas então a minha mãe ganhou o piano, aí botou os filhos tudo para ir estudar, eu tinha 7 anos. Comecei a estudar, comecei a ir, eu brincava, eu gostava daquilo. Adolescente fui indo e tal. E aí, depois aí comecei a compor, queria compor, não queria mais tocar aquelas coisas e tal, aquelas... Música meio rápida, assim, não me dava muito prazer, parece que não dizia muito. E aí eu comecei a compor, música popular e tal. E aí, parará, e aí toda essa volta depois eu acabo voltando para a ópera. Quer dizer, lá, por exemplo, no Rio, eu estudei, tive a felicidade de poder estudar durante um ano, Contraponto com o Carl Reuter, né? Que é um velhinho, assim, absurdamente fantástico e tal. Foi muito genial, assim, foi há... Já fazem uns 10 anos que eu estudei com ele, ele já estava, sei lá, com seus... Não sei quanto, mas já estava bem velhinho, devagarinho, assim, Mas a musicalidade e a ideia, a concepção de mundo era tão bom, assim. E uma coisa maluca que foi, porque ele é um cara da música contemporânea, né? Então, ele faz música para... Bom, ele fez uma música para a inauguração de um teatro lá no Ceará, Que era uma música com os instrumentos da construção, com a britadeira, com não sei o quê. Ele fez uma partitura para os instrumentos que tinham construído o teatro. Então, um velho maluquíssimo, maluquíssimo. E a aula que ele me dava é sobre contraponto de palestrina. Quer dizer, como em mil e... Vou chutar, que eu não me lembro bem. Mil e quatrocentos, mil e trezentos, um cara escrevia na Itália a música, A fluência das notas e a maneira que até hoje influencia na nossa musicalidade. Então, era um contraponto, uma coisa rígida, rígida. Que se uma nota sobe, a outra não pode descer, se a outra desce dois, a outra sobe um. É uma coisa fantástica que o cara inventou lá em mil e duzentos e ele me ensinava isso. Que é contraponto. Que é como duas vozes andam paralelas na música. E ele te ensinou a loquear um pouquinho também? Pá, muito. Eu me lembro de uma coisa fantástica que foi um dia, a gente estava lá num curso, não sei o quê, e aí eu saí, a gente saiu junto e tal. Estava saindo e aí começou a chover. E aí eu disse, ai, odeio chuva. Ele virou pra mim e disse, tu odeia chuva? Eu disse, eu pensei, imagina, cara, guardar o ódio pra uma coisa, a chuva? Por que eu tenho tanto problema com a chuva? Que absurdo pensar isso, né, Valerio? Isso é uma coisa que ele me disse. E o som da chuva, tu gostas hoje? O som, não. O som da chuva eu sempre adorei, mas eu não gostava de ficar molhado. Hoje, não, hoje eu já, eu, eu... Tu precisas guardar o ódio pra chuva, absurdo. Pra que que tu guardas o seu ódio? Não tenho guardado, tenho usado ele. Não tenho guardado, eu não uso ele agora. E o que que te incomoda tanto a ponto de tu odiares? Ah, odiar é só uma forma dramática de não gostar, né? O ódio, não, eu não gosto daquilo, não, eu odeio aquilo. Mas do que que tu não gostas? Ah, eu sou assim, se o Grêmio ganha o Grenal, eu acho bacana, tu entende? Se o tá, não sei o que, eu odeio aquele também, assim. Ah, até as gremice, tu odeia o Internacional? Não, de jeito nenhum. Eu, as pessoas não acreditam, mas eu faço questão. Eu, talvez seja porque morei fora, não sei, o fato é que uma vez eu tava fora e o Grêmio tava super bem no campeonato e tal, mas eu também não seguia todos os jogos, também, diga-se de passagem. Mas seguia mais, mais ou menos, tava o Grêmio lá, tava bem e tal, barará, eu saí e tal. Quando voltei de viajar um tempo depois, o Grêmio já tava mal, ou colorado, eu tava bem. Eu digo, ah, pelo menos tem alguém lá. A pessoa não acreditava, disse, não, não é possível e tal. Mas é verdade, pra quem tá fora, é representante do Rio Grande do Sul, lá havia sim. Ah, pelo menos tem alguém que tá lá, porra. E tu eras um representante do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro? Lá em casa eu era. Lá em casa? Nem em casa eu não era. Tu bota bobaixo, bota bobaixo, esse tipo de coisa? Não, mas chimarrão sempre, chimarrão sempre, sempre, sempre. Aonde vou, levo minha cunha de chimarrão. Mesmo a viagens internacionais, vou e explico lá na alfândega. Aqui, ó, tô levando isso aqui. E quem é que tá fazendo os roteiros internacionais? A gente tá trabalhando com a Caravana Produções, Maria Helena Alvarez. E o que que já tá programado pro ano que vem? Por enquanto, só Portugal em julho lá, abrindo esse festival. Eu já falei do festival, né? Se vocês estiverem em vários outros lugares, né? A gente teve, ano passado, também na Espanha. A gente teve em dois festivais, em dois, em São Sebastião, depois o outro em Cádiz. Tivemos no Equador, tivemos na Colômbia e tivemos em São Cepeco. Tá, e aqui, aqui no Brasil, como é que nas capitais receberam? Ah, sempre recebem muito bem, né? A gente já foi pra várias e tal, volta sempre pra várias e tal. E cada vez que vocês voltam pra várias e aqui pra Porto Alegre, vocês têm modificações. Como é que essas modificações vão acontecendo? Por exemplo, eu assisti o espetáculo e terminava no Saguão. Depois assisti o espetáculo e terminava lá fora. Não sei como é que tá terminando agora. Nem eu, não tá terminando. Como é que vocês vão reensaiando, como é que é a remontagem do Tangos e Tragédias? Não, o Tangos e Tragédias só passou por, digamos, um ensaio. A última vez que a gente ensaiou foi agora pra transformar ele em espanhol. Ah, vocês estão fazendo de espanhol. Sim, claro. Nós fazemos ele na íntegra em espanhol. A gente fez esse trabalho com o Néstor Monastério. O Néstor fez a tradução toda junto conosco e tal. E aí a gente ensaiou em espanhol, sim. A gente ensaiou no outro ano, quando a gente foi pela primeira vez. E reensaiamos esse ano de novo. As músicas também vocês estão invertendo para o espanhol? Todas, todo o texto. Tudo, de cabo a rabo, todo em espanhol. Toda a lascante. Legal a rabo. E aí surgiu a ópera, nos intervalos entre tangos e tragédias. Que agora vocês não estão apresentando, porque estão duros. Mas tem que dar dinheiro. O que? Quem não está apresentando? Tangos e tragédias. Não, não. Essa época da dureza já passou. Já passou. Está muito bem. A gente trabalha super bem. A gente tem conseguido, inclusive, escolher muito, assim, e trabalhar numa mídia. Porque depois de alguns anos a gente acabou descobrindo. São irmãos. Não. Que o teu estragédia só vai acabar, só não vai ter público. Eu não sei como é que é isso que funciona. O fato é que as pessoas gostam da repetição. Não sei por que que acontece. Tu gostas? Mas eu gosto. Eu também gosto. Gosto da repetição diferenciada. É, sim. Algumas modificações. É. Mas as pessoas também gostam muito. Porque cada vez tem mais gente interessada e curtindo o tangos. O próprio tangos. Mas o que que eu estava te dizendo isso era porque mesmo que agora não fugiu? Nós fugiu. Eu quero saber uma outra coisa do tango. A pessoa do verbo que predomina no tangos e tragédias. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. E que manda? Nós. Nós e eles. E tu disseste assim, nós descobrimos tal coisa. As pessoas gostam de repetição. Eu perguntei, e eu sugeri que vocês tivessem descoberto que são irmãos. Vocês ficaram irmãos ou não? Não, não. Ah, o que falou da repetição é que assim, desculpe, mas é só que o... A gente estava fazendo o tangos, o tangos, que depois de muitos anos a gente descobriu que ele só vai acabar quando a gente quiser. Porque o público está sempre interessado. Depois de cinco anos a gente descobriu que as pessoas continuam e continuam e continuam. E aí, então, hoje já existe. São dezenove anos, né? E cada vez isso. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu selecionar e a gente está fazendo poucos espetáculos por mês. Uns poucos espetáculos. Ótimos espetáculos. Por aí tudo a gente escolhe. Aí está conseguindo ter tempo de fazer viagens internacionais também e tal. E se dedicar a outros projetos. Não só a ópera e a outras coisas que a gente, cada um, vem se detendo também e fazendo. Isso porque o Tangos Tragedi está muito bem obrigado. E a gente viaja, então faz um pouquinho aqui e dá para o sustento. E aí dá para experimentar mais também em outras coisas, né? A gente é artista e gosta de criar outras coisas, né? Então, mas o Tangos, ele tem uma limitação. Tu não pode abrir para qualquer coisa porque ele tem um universo que é muito legal e que é aquele universo, né? Então, a gente segue também com a criação dentro do Tangos, mas também abrindo espaço para outros trabalhos. Abrindo espaço para esse trabalho que é fantástico. As Sete Caras da Verdade. E sobre ele, nós vamos falar no próximo segmento, daqui a pouquinho. A Criação da Verdade. A Criação da Verdade.